Com todos vocês é um prazer para mim e já agora muito obrigado. Dizer que o meu nome é Algo Desconhecido porque para além da música eu tenho outros ofícios. Então antes eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, eu não gosto muito. Apesar de que temos sempre alguém no mundo bastante conosco, mas eu sempre gostei de ser diferente dos outros. Então eu sei que já inventaram a roda, mas eu procuro sempre naquilo que já existe, inventaram o que é meu. E isso é outro mundo, fora. E aí Não importa como este vídeo eu sempre vou sobreviver. Todo dia eu vou tudo pra mim, não me vejo todo o que eu comece. Se abraça minha vida com tudo isso, eu não vou morrer. Não precisa vencer. O que é isso? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.